E olha gente, presta muita atenção, é aqui, né, pronto, quase, tá, um grau a mais de temperatura, não é pouco, tanto que eu aposto que você também tá sentindo mais calor por aí, a gente tá passando por um período, né, de sensação térmica louca, tá, tá, tá uma coisa de louco, tá uma coisa que a gente não tá conseguindo suportar, nunca vi, nunca passei, né, pô, acho que a gente nunca viveu um momento como a gente tá vivendo agora, quem tá trazendo notícias sobre as altas temperaturas na capital baiana é Matheus Caldas, diretamente do Minuto 1. Olá pra você que tá acompanhando o Universo, olha, se você vem sentindo muito calor em Salvador nos últimos tempos, saiba que não tá sozinho nessa, viu? E esse é um dos destaques lá no Aratuom, isso porque Salvador foi a quinta cidade do país com a maior alta de temperatura entre dezembro de 2023 e fevereiro deste ano. No período, a cidade ficou 0,84 graus mais quente, de acordo com um estudo feito pela organização estadunidense Climate Central, de monitoramento meteorológico. Então, pra conferir os motivos pelos quais a temperatura subiu na capital baiana, é só acessar o Aratuom. Alex, é com você aí no Universo.